Magia Winx! Charmix! Wings per mecate! Winx Kassou! Mami Noss! Magic Wings! Harmonix! Magiana Winx! Tyranix! Eu vou voltar, mas só quando tiver fechado o portal é libertado o Andros lutando ao seu lado. Ouviram, meninas? Não vamos perder tempo! Magia Winx! Ouviram, meninas? Não vamos perder tempo! Magia Winx! Ouviram, meninas? Não vamos perder tempo! Magia Winx! Somos Adas Winx! A fonte de energia com os poderes! Somos Winx! Zure, chuleste! Vamos ao passo! Magia Winx! Música Sleas liste, holki! Demenato! Kozane Winx! Mijn holki Winx! Aatak voeldeen! Naast niehoek naast! Pionis na Winx! Gehoord, meiden? Laten we beginnen! Magische Winx! Ik, lichter! Ik voel energie bewezen! Ik houden tegen! Magische Winx! You heard her, girls! Let's do it! Magische Winx! We girls are the Winx! Energy creator! Our magic powers! We're the Winx! You heard her, girls! Let's do it! Magische Winx! Alright, girls! Time to save time! We're the Winx! We're the Winx! We're the Winx! Come join us up! We're the Winx! We're the Winx! We're the Winx! Was ja so virunam! Minä es vam se istu! Magische Winx! Mooku, korku vai! Piä energia! Ai magia! Somos as Winx! Gaulette külla, tutut! Tehdanse! Taika Winx! Taika Winx! Vous avez entendu, les filles? Allez au travail! La magie des Winx! Sejam nós os Wings, deixe-nos energia Não dá-lhe a mágica, sejam nós os Wings Vocês estão ouvindo, gente! Então, vamos! Mágica Wings! Eu não tenho medo, porque a fantasia é um lugar mais difícil Nós somos Wings! Você ouvir a coríta? Vamos lá! Mágica Wings! Mágica Wings! Mágica Wings! Mágica Wings! Mágica Wings! Vamos lá! Mágica Wings! Mágica Wings! Hallottátok Leila-t? Rajta lányok! Mágica Wings! Hallottátok ezt? Ideje indulni! Mágica Wings! Mágica Wings! Eredite Our magic power We're the wings Avete sentito, non perdiamo tempo Magic Wings Siamo noi le wings Ponte de energia Somos magia Siamo le wings Oyeron chicas, non perdamos tempo Magic Wings Transformare E la energia me darà poder Somos Wings Terehurtana Setigon Mogisca Wings I get them wings Don't know, no, 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 no They do, no, no B, I, I, I Słyszałyście dziewczyny, do roboty Magia Wings My jesteśmy Wings Czary to nasz świat Magiczna moc Sprawo Wings Słyszałyście dziewczyny, do roboty Magia Wings My dziewczyny z Wings Mamy energię, która ta nie ma Jesteśmy Wings Pięknie lewa, ciemie, me Złyszałyście dziewczyny z Wings Mamy grudni Czary to nasz świat Gleda O que você acha, meninas? Vamos fazer isso! MAGIA WINKS! Puntos, ouviram? É hora de fazer a acção! Tchau! Olha aí... Saíları, meninas. Socialmente, meninas. Energica com o poder. Melhor em mim. Você sabe isso, ok? É hora de ir, meninas. See you, Winx. Vocês, você, você é chúla? Do Robote Cheio Neite Wings Các bạn nghe rồi đó Hành động thôi Phép thuật Wings Các cậu nghe thấy quấy rồi đấy Hành động thôi Phép thuật Wings Các bạn hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn